Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Mas antes de iniciar o próximo conteúdo, a professora quer voltar lá na aula 9 e fazer uma correção, tá bom? Eu me confundi lá na contagem das garrafas, então eu vou contar novamente com vocês. Então, olha lá. Na jogada, descubra quantos pontos as crianças marcaram. Então, temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 garrafas que caíram e cada garrafa vale dois pontos. Então, a professora se confundiu e colocou lá que a Gabriela tinha marcado 10 pontos e na verdade era 12, tá bom? Então, só essa correção. E agora vamos para o próximo conteúdo. Bom, no conteúdo de hoje, nós vamos estudar, pesquisar, registrar e comparar. Então, eu convido vocês a abrirem a pochila lá na página 112. Pessoal, na página 112, eu quero que vocês observem esta imagem. Bom, aqui é uma praça, nós vemos pessoas andando, passeando, mas vocês conseguem observar uma coisa diferente? Bom, olha lá. Tem um homem e uma mulher realizando uma pesquisa. Então, eles estão com uma prancheta e com uma caneta entrevistando duas pessoas. Vocês já viram essa situação no dia a dia de vocês? Então, pergunte para um adulto que está te acompanhando nos estudos se ele já passou por essa situação na rua, tá bom? Aqui embaixo tem a explicação da abertura da unidade. Você já viu alguém fazendo pesquisas em público? Então, pergunte para o adulto. Na página seguinte, tem esse espaço lá em cima, no livro, na página 114. Como as pesquisas ajudam na sociedade? Então, pessoal, as pesquisas, elas existem quando nós queremos saber o resultado ou dados de algum assunto. Então, é feita uma pesquisa, tá? Bom, pode ser como essas pessoas fizeram, ir até as ruas, perguntar para as pessoas, mas tem outras formas de pesquisa também. Então, converse com o adulto que está te ajudando. Como as pesquisas podem ajudar na sociedade? A professora vai dar um exemplo. Para saber se algumas pessoas, elas gostam de frequentar um restaurante, um determinado restaurante. Como que as pessoas podem dizer a opinião? Então, é feita uma pesquisa e dentro dessa pesquisa é levantado um resultado, tá bom? E agora, eu convido vocês a entrar na realidade aumentada, que está aqui abaixo. Gente, as realidades aumentadas são muito bacanas, porque vocês conseguem interagir diretamente com o conteúdo, tá bom? Na mesma página, nós temos a primeira atividade mão na massa. O gráfico a seguir mostra o resultado de uma pesquisa realizada com algumas crianças. Então, olha lá o gráfico. O gráfico é... São três animais que eu preciso saber qual é o bichinho de estimação preferido das crianças. Então, foi colocado lá. Três animaizinhos. E foi feita uma votação. Então, cada criança pode falar qual animal ele mais gosta. Então, nós temos o peixe, o cachorro e o gato. Cada quadradinho representa uma criança, tá bom? Agora, vamos para as perguntas. Quantas crianças preferem o peixe? Você vai ter que contar, olha lá. O peixe, contem com a professora. Aqui tem o número do lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito crianças preferem o peixe. Vamos marcar? Então, olha lá. O peixe. Oito crianças preferem o peixe. O cachorro. Reparem que todos os quadradinhos foram pintados. Quantos quadradinhos tem? Doze quadradinhos. Então, doze crianças... Preferem cachorros. E o gatinho? Apenas sete crianças. Podem contar, pessoal. E você? Qual animal de estimação você prefere? Bom, eu já tenho aqui, coletei todas as informações que eu preciso, tá bom? Abaixo, tem outra realidade aumentada. Dá um pause no vídeo e olha que legal que é. Já viram? Na página seguinte, 115, temos mais uma perguntinha. Qual é o bicho de estimação preferido por todas as crianças? Professora, como que eu vou fazer essa conta? Tem duas formas, olha lá. Você pode contar todos os quadradinhos coloridos, o vermelho, o roxo e o verde, que você vai chegar no resultado. Ou fazer a soma. Oito mais doze mais sete. Então, tenta lá. Depois que você já contou, qual é o resultado? Qual é o bicho preferido de todas as crianças? Foi o cachorro. Se você não conseguir escrever sozinho, peça ajuda de um adulto. Bom, como você faria para descobrir o total? A professora já falou, tá bom? Faça a contagem lá e o total é esse daqui. Bom, agora eu quero pedir para vocês ir lá no material de apoio e destaquem essa tabela. Tá bom? Bom, a tabela está na página 43 do material de apoio. Destaquem lá que eu espero. Pessoal, deixa a profe arrumar aqui. Bom, a tabela você vai ter que fazer uma substituição. Porque está dizendo assim, registre as informações pintando cada quadradinho para representar o aniversariante da sua turma. Como você está em casa, pede lá para a família ajudar vocês e você vai usar os familiares, tá bom? Então, aqui nós temos todos os dias, todos os meses do ano, tá bom? Escrito e aqui abaixo no gráfico. O que você vai ter que fazer? Olha lá as informações. Você vai ter que colocar, escolher os aniversariantes que você vai usar e colocar quantos aniversariantes fazem aniversário em janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Marca lá. Se você quiser colocar do ladinho, se é mamãe, se é irmão, se é o papai, pode colocar. E abaixo você vai fazer uma representação pintando, tá bom? Então, olha lá, em janeiro você teve na sua família dois aniversariantes, vai pintar dois quadradinhos, tá bom? E assim até chegar em dezembro. Lembrando que pintar a quantidade também é uma representação de número que nós já estudamos, tá bom? E agora nós vamos responder as perguntinhas da nossa tabela. Registre as informações do gráfico pintando um quadradinho para cada aniversariante. Letra A, em que mês há mais aniversariantes? Aqui é uma resposta pessoal, tá bom? Então você vai marcar. Menos aniversariantes? Marca na segunda opção. Letra B, há algum mês que ninguém fez aniversário? Se sim, você vai assinalar. Letra C, quantos participaram da sua pesquisa? Lembrando que nós vamos substituir alunos pelas pessoas de casa, tá bom? Até aí, tranquilo? Então podem virar a página de vocês. Na próxima página, pessoal, nós temos uma realidade aumentada. Então eu convido vocês a dar um pause no vídeo, a ir lá na realidade aumentada e realizar essa atividade que é muito, muito legal, tá bom? E vamos também, já estamos quase finalizando, na página 116. Essa atividade já é uma atividade diferente dos gráficos. Olha lá, tem algumas informações que vocês têm que usar o raciocínio lógico, tá bom? Que não vai precisar de cálculo, de conta, de nada, tá bom? Então vamos lá. Você apenas vai assinalar se essa informação é possível, impossível ou se você tem certeza dessa informação. Então olha lá, mão na massa. Marque um X se cada criança diz certeza, impossível ou possível. Então vamos lá para o primeiro menininho. Ele está dizendo que amanhã vai fazer sol. Será que a gente pode ter certeza que amanhã vai fazer sol? Será que é impossível fazer sol? Ou será que é uma coisa possível? Então lá tem três quadradinhos, né? Então o primeiro, é possível, é impossível e é certeza. Amanhã é possível fazer sol. Eu não posso ter certeza, mas eu também não posso dizer que é impossível, certo? A menininha, ela está falando, eu faço aniversário dia 30 de fevereiro. Espera aí. Nós estudamos no calendário, o calendário que fevereiro só pode ter 28 ou 29 dias. Então é possível ela fazer aniversário dia 30 de fevereiro? Olha lá o calendário. Não, é uma coisa impossível. Então, aqui é o quadradinho da menina. É possível, impossível ou é certeza? É impossível. Porque não tem 30 dias em fevereiro. Menininho, depois de sábado vem o domingo. Ele está afirmando. Olhem lá os dias da semana no calendário e nas páginas anteriores. Depois do sábado vem o domingo mesmo? O que você acha? Essa informação, ela é certeza. Sim. Vamos para a próxima. Gente, na página seguinte, tá? 117. Número 2. Ricardo vai assistir várias corridas de animais. Leia o que Ricardo falou. Observe a imagem e marque X na resposta certa. Deixa a profe apagar. Nós vamos usar o mesmo quadradinho. Então, olha lá. Olha o que ele falou. Nesta corrida, uma tartaruga vai vencer. Só tem tartarugas na corrida. Ele tem certeza que uma vai vencer. Mas ele não sabe qual. Então, a afirmação dele é possível, é impossível ou é certeza? É certeza. Alguém vai vencer. Então, pode marcar o último quadradinho. Agora, a gente vai para a próxima. Nesta corrida, um porco vai vencer. Então, nós temos porcos e coelhos. É certeza que um porco vai vencer? Ele não pode afirmar, porque também tem coelho. Então, é possível, é impossível ou é uma certeza? É, possível. Então, você vai marcar a primeira. Certinho até aqui? Bom, pessoal. Agora, nós estamos para a última atividade. Essa atividade vai ficar para casa. Ela é uma autoavaliação. Eu preciso que vocês respondam com muita sinceridade. Tá bom? Então, nós temos lá. Quadradinho azul. Eu sei esse conteúdo. O amarelo, tenho dúvida. E o vermelho, eu não aprendi, não sei. Então, aqui, gente, nós temos algumas perguntinhas. E você, aqui para mim aparece colorido, mas para vocês aparece em branco. A missão é fazer uma autoavaliação do que você realmente sabe, não sabe ou tem dúvida. Essas informações são muito importantes, porque a professora vai olhar depois. Para poder ajudar vocês. Se tem dificuldade, nós vamos retomar. Se não conseguiu aprender, a professora vai ensinar novamente. Tá bom? Então, pessoal. Nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz que vocês estão se esforçando, se dedicando nos estudos. Tá bom? Grande beijo e até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado.